História 1 – Tigre e Tom O dia estava agradável, particularmente agradável naquela parte do verão, que os meninos chamam de férias, quando Tigre e Tom caminhavam juntos lentamente pela rua. Você pode achar estranho mencionar Tigre primeiro, mas garanto que Tom não ficaria nem um pouco ofendido com a preferência. De fato, ele teria lhe dito que Tigre era um cão maravilhoso e sabia tanto quanto dois meninos juntos, embora isso pudesse ser chamado de exagero. Há quase um ano, no aniversário de Tom, Tigre chegou de presente do tio de Tom, e quando o cachorro deu um belo salto de dentro da carroça em que fez sua jornada. Tom olhou por um momento em seus grandes olhos espertos e impulsivamente lançou os braços em volta do pescoço peludo num grande abraço. Tigre ficou satisfeito com o rosto brilhante de Tom e lambeu carinhosamente suas bochechas macias, então uma grande amizade se formou na hora. Tom tinha um rosto redondo e agradável, e você poderia morar com ele uma semana e considerá-lo um dos meninos mais nobres e generosos que você já conheceu. Mas um dia, você provavelmente descobriria que ele tinha um temperamento muito violento. Você ficaria com medo de ver o rostinho dele vermelho de raiva, enquanto ele batia os pés, sacudia a irmãzinha, falava indevidamente com a mãe e, acima de tudo, desagradava seu grande pai do céu. Agora vou contar uma coisa que aconteceu com Tom, coisa que ele nunca esqueceu até o fim de sua vida. Tigre e Tom estavam andando pela rua juntos em um dia agradável. Quando encontraram Dick e Casey, um colega de escola de Tom, Dick acabaram de terminar o trabalho na horta da mãe dele, e estava pronto para um pouco de diversão. Então os dois subiram juntos no sótão e se divertiram por muito tempo. Mas finalmente surgiu uma daquelas disputas insignificantes, nas quais os garotinhos estão tão propensos a se entregar. Logo houve palavras raivosas. Ó, como lamento dizer isso. As paixões perversas de Tom o dominaram e ele bateu severamente no pequeno Dick. Tigre ficou com vergonha do seu mestre. Puxou com força o seu casaco e choramingou com pena, mas tudo em vão. Por fim, Tom parou por mera exaustão. — E agora? — Ele gritou. — Quem está certo, você ou eu? — Eu estou! — soluçou Dick. — E você está mentindo! O rosto de Tom ficou vermelho e, lançando-se sobre Dick, deu-lhe empurrão. Ai! Ele estava perto da porta aberta. Dick gritou, levantou os braços e logo se foi. O coração de Tom parou e um calafrio envolveu da cabeça os pés. A princípio, ele não conseguiu se mexer. Então, ele nunca soube como chegou lá, mas se viu lá embaixo, ao lado de seu amiguinho. Alguns homens estavam tentando levantá-lo cuidadosamente da calçada dura. — Ele está morto? — Quase gritou Tom. — Não! — Respondeu o homem. — Esperamos que não. — Como ele caiu? — Ele não caiu! — resmungou Tom, que nunca foi tão mal a ponto de mentir. — Eu o empurrei! — Você o empurrou, seu garoto perverso? — Gritou uma voz áspera. — Você sabe que deveria ser mandado para a cadeia? — E se ele morrer? — Talvez você fique lá para sempre. Tom ficou tão pálido quanto Dick, a quem ele havia seguido até a loja e ouvia tudo o que se passava, como se estivesse em um sonho, pois estava desmaiado. Alguém perguntou. — Ele está gravemente ferido? — Apenas as mãos dele, foi a resposta. A corda o salvou. Ele a agarrou e escorregou, mas elas estão terrivelmente rasgadas. Ele desmaiou de dor. Nesse momento, o pai de Tom chegou e logo entendeu o caso. O olhar que ele deu ao filho infeliz, tão cheio de tristeza, sem mistura de piedade, foi demais para Tom. E ele saiu, seguido pelo fiel tigre. Ele vagou pela floresta e se jogou no chão. Há uma hora, ele era um garoto feliz. E agora, que mudança terrível! O que havia feito a diferença? Nada, além de permitir que esse temperamento perverso e violento dominasse. Sua mãe, frequentemente o alertava das terríveis consequências. Ela lhe dissera que os garotinhos que não aprendiam a se controlar, cresciam e se tornavam homens muito maus. E muitas vezes, se tornavam assassinos em alguns momentos de paixão descontrolada. E agora Tom estremeceu ao pensar que ele quase se tornou um assassino. Nada além da grande misericórdia de Deus em colocar essa corda no caminho de Dick, o salvou de carregar aquele peso de tristeza e culpa pelo resto da vida. Mas o pobre Dick ainda poderia morrer. Quão pálido ele parecia! Tom caiu de joelhos e orou a Deus para poupar a vida de Dick. E a partir daquele momento, com a ajuda de Deus, ele prometeu que se esforçaria para controlar seu temperamento perverso. Então, como ele não podia mais suportar o terrível suspense, partiu para casa da viúva Casey, mãe de Dick. Quando Tom apareceu na humilde porta, a senhora Casey, com raiva, mandou-o embora, dizendo Tom, você deixou uma mulher pobre com muitos problemas hoje. Mas a voz débil de Dick implorou Oh, mamãe, deixa eu entrar. Eu fui tão mal quanto ele. Tom deu um grito de alegria ao ouvir essas palavras de boas-vindas e entrou rapidamente. Lá estava o pobre Dick, com as mãos envoltas em ataduras, parecendo ainda muito pálido. Mas Tom agradeceu a Deus por ele estar vivo. Gostaria de saber como vamos viver agora, suspirou a senhora Casey. Quem vai cuidar da horta e levar meus legumes para vender na feira? Receio que passemos fome antes que o verão acabe. E ela pôs o avental nos olhos para chorar. Senhora Casey, exclamou Tom ansioso, farei tudo o que Dick fazia. Vou vender repolhos, batatas, feijões e levaré os animais do senhor Brown para o pasto. A senhora Casey sacudiu a cabeça incrédulo. Mas Tom corajosamente manteve sua palavra. Nas semanas seguintes, Tom esteve em seu posto no clarear do dia, e a horta nunca foi mantida em melhor ordem. Todas as manhãs, Tigre e Tom ficavam fielmente no mercado com suas cestas e nunca desistiam. Com mais quente que fosse o dia, até que o último vegetal fosse vendido e o dinheiro depositado fielmente nas mãos da senhora Casey. O pai de Tom frequentemente passava pela feira e dava um sorriso encorajador ao filho pequeno. Mas ele não se ofereceu nenhuma vez para ajudá-lo a sair de sua dificuldade, pois sabia que se Tom lutasse sozinho seria uma lição que ele nunca esqueceria. Ele já estava se tornando muito mais gentil e paciente, e todos notaram a mudança, inclusive sua mãe, que se regozijou com os doces frutos de seu arrependimento e sacrifício. Depois de algumas semanas, os curativos foram retirados das mãos de Dick, mas haviam sido tratados de maneira inadequada e cicatrizaram de forma muito estranha. A senhora Casey não conseguiu esconder sua dor. — Ele nunca será a ajuda que era antes — disse ela a Tom. — Ele nunca será como os outros meninos. E ele tinha uma letra tão linda, e agora ele não pode fazer uma carta melhor do que aquela galinha no jardim. — Se tivéssemos tido um auxílio de um bom médico, — disse o vizinho. — Ele poderia estar bem, mas creio que mesmo agora seus dedos poderiam ser ajudados se você o levasse para Nova York. — Oh, eu sou muito pobre, muito pobre — disse ela e começou a chorar. Tom não aguentou e novamente correu para a floresta para pensar no que poderia ser feito, pois já havia feito tudo o que podia. De repente, um pensamento surgiu com um impacto em sua cabeça. Então ele chorou em grande angústia. — Não, não, qualquer coisa menos isso. Eu não posso fazer isso. Tigre lambeu delicadamente as mãos de Tom e o observou com grande preocupação. Agora uma luta terrível surgiu em seus pensamentos. Tom andava de um lado para o outro e, embora fosse um garoto orgulhoso, estoluçava e chorava alto. Tigre choramingou. Lambeu o rosto de Tom, correu para os cantos escuros e latiu ferozmente para algum inimigo imaginário. Depois voltou e, com as patas nos joelhos do jovem mestre, abanou o rabo com uma simpatia ansiosa. Por fim, Tom tirou as mãos do rosto triste e manchado de lágrimas e, olhando nos olhos grandes e honestos do cachorro, disse chorando, com uma estranha agitação em sua voz. — Tigre, velho companheiro, meu querido cãozinho, você me perdoaria se eu o vendesse? Então veio uma outra explosão de tristeza e Tom se levantou às pressas, como se tivesse medo de confiar em si mesmo e saiu correndo pela floresta. Ele correu pelos campos, também passou pelas plantações, sempre com o tigre vindo logo atrás dele. Não descansou em nenhum momento até ficar na porta do Major White, a quase três quilômetros de distância de onde estava. Ao ser atendido, perguntou, — O senhor ainda quer o tigre? — Uai, sim, disse o velho surpreso. — Mas não pode ser possível que você queira vendê-lo, meu garoto. Quer? E o gentil cavaleiro lançou um olhar rápido e questionador a Tom. — Sim, por favor, ofegou Tom, sem ousar olhar para o velho companheiro. A troca foi feita rapidamente e o dinheiro pôs na mão de Tom. Tigre foi levado a um cedeiro e a porta se fechou às pressas. E Tom saiu correndo. Juan se virou e disse com uma voz embargada, — O senhor vai ser gentil com ele? Não vai, Major White? — Não bata nele. Eu nunca fiz isso. E ele é o melhor de todos os cachorros. — Não, não, criança. Disse o Major White gentilmente. Vou tratá-lo como um príncipe. E se você quiser comprá-lo de volta, você o terá. Tom conseguiu balbuciar. Obrigado. E quase voou ao ouvir um ansioso arranhar de tigre na porta do celeiro. Estou prolongando minha história e só posso dizer em poucas palavras que o sacrifício de Tom foi aceito. Um amigo levou o pequeno dique para a cidade tem custos e o dinheiro de Tom pagou pela operação necessária. Os pobres dedos tortos ficaram bem melhores e logo estavam quase tão bons como sempre. e toda a vila amou Tom por seu espírito corajoso e abnegado e pela nobre expiação que ele havia feito por seu momento de paixão. Alguns dias após o retorno de Dick chegou o aniversário de Tom mas ele não se sentia de bom humor. Apesar de seu prazer pela recuperação de Dick ele lamentou tanto o assunto e levou tão a sério a perda de tigre que ficou doente e magro. Então como foi autorizado a passar o dia como quisesse ele pegou seus livros e foi para o seu lugar favorito na floresta. Deitou-se à sombra de uma grande árvore e enterrou o rosto nas mãos. Quão diferente do meu último aniversário pensou Tom tigre tinha acabado de chegar e eu fiquei muito feliz embora não gostasse dele tanto quanto gosto agora. Tom suspirou profundamente e então acrescentou com mais alegria Bem, espero que algumas coisas sejam melhores do que no ano passado espero ter começado a me controlar e com a ajuda de Deus nunca desistirei de tentar enquanto estiver vivo mas quanta tristeza e miséria eu criei para mim e para os outros cedendo ao meu temperamento perverso e tolo apenas uma vez e não apenas isso mas acrescentou Tom com um suspiro nunca conseguiria esquecer que poderia ter me tornado um assassino se não fosse pela misericórdia de Deus agora se eu pudesse ganhar dinheiro o suficiente compraria de volta o meu querido e velho tigre enquanto Tom estava ocupado com esses pensamentos ouviu um trote apressado e familiar um latido rápido de alegria e o corajoso e querido cachorro pulou nos braços de Tom tigre velho amigo exclamou Tom tentando parecer bravo embora mal pudesse conter as lágrimas como você fugiu garoto meu bom menino tigre está muito doente de saudades e devo lhe dar uma mudança de ares desejo que ele tenha um bom mestre e sei que os melhores são aqueles que aprenderam a se controlar eu então o envio a você você vai cuidar muito bem dele seu velho amigo Major White Tom então leu sobre uma névoa de lágrimas observação eu já sei de toda a história querido jovem amigo nunca se canse de fazer o bem